Rapaziada, é o seguinte, mano, tava vendo os comentários de vocês e um inscrito comentou que foi lançado o Anime Pushing 2 Isso mesmo, galera, o segundo jogo foi lançado, eu nem sabia, cara, então muito obrigado de verdade aí pelo seu comentário E continuem comentando aí, galera, quando lançar jogos novos pro Tio Sena gravar aqui pra vocês, beleza? Então hoje, galera, a gente vai jogar esse joguinho, até porque o 1 foi muito, mas muito, muito, muito jogado, galera, sério Meu Deus do céu, aquele jogo ali foi uma febre quando ele tava no seu auge Então vamos lá, mano, vamos testar esse joguinho maravilhoso Eu já estou aqui, mano, testei ali, deixei um pouquinho matando enquanto eu tava terminando de configurar um vídeo pra vocês, tá, mano? E agora, mano, a gente vai jogar esse joguinho maravilhoso Vamos começar colocando o código aqui no canal, colocando, galera, um códigozinho aqui, mano, que é o Realize, né, mano? Realize, Realize, ó Beleza, galera, resgatado aí com sucesso Eu não sei, galera, se tem novos códigos aí, mas se tiver, vou deixar na descrição aí pra vocês, beleza? Então vamos lá, mano, estamos aqui na primeira ilha Nós temos aqui os eggs, né, mano, pra você comprar, ó, então podemos comprar de Robux Vai ter aí, mano, os personagens de Dragon Ball, né, mano, que é o mundo de Dragon Ball E aqui também, galera, nós temos, tá, pra pegar uma a gente precisa de gemas, tá, a gente vai pegar as gemas agora mesmo Nós temos a opção de brilhante, né, pra fazer brilhante, a gente não tem nem personagem ainda, mas tudo bem Aqui, galera, o que é, mano? Ah, aqui é os top, ó, louco, tem as status Caramba, mano, o cara tá em top em três posições Meu Deus, esse cara tá zilado demais, mano Nós temos aqui, ó, bust diário Opa, vamos pegar o nosso bustzinho aqui, ó Diário, meus manos, beleza Pegamos aí nossos busts Cara, esse jogo, ele era bem legal porque tinha muita coisa secreta E provavelmente esse daqui também vai ter Então o tio Senna vai tá já já, né, trazendo vídeos aí, coisando coisas secretas pra vocês, tá? Entrando no grupo, nós ganhamos aí o nosso maravilhoso, né, mano Autoclick gratuito, meus manos, beleza Então a gente pode tá aí matando os nossos inimigos aí e pegando, tá? Então tá aqui o Gokuzão Nós podemos, o Goku já é muito mais forte do que o meu atualmente, mano Mas tá, vai me dar bem mais gemas, pelo menos, tá? Então deixa eu matar aqui o outro Gokuzão aqui, beleza E aqui, galera, nós temos a nossa energia Nós temos aqui as nossas gemas Nós temos aqui a loja A loja, a gente vai ter nossos impulsos, tá, galera? Que a gente ganhou através dos códigos, beleza? E nós temos alguns produtos Então você equipar, é, como eu equipar mais um herói, né Tá aqui, ó, galera E também armazenamento, você pode comprar E temos os passos do jogo Que vai ser duas vezes gemas Duas vezes energia Duas vezes prática Duas vezes nano Autoclick Triple abertura Teletransporte E clique rápido E sorte e super sortudo Eu vou ver se eu consigo pegar essas gamepads aqui com os donos do jogo, tá, galera? Eu espero que eu consiga Então nós temos aí, galera, também energia, tá bom? E gemas, tá? Então não tem tanta coisa assim, não Então o jogo dá pra gente continuar bem interessante, tá? Pra você ficar mais forte Você pode estar praticando Você vai gastando as tuas gemas Então você vai ficar cada vez mais forte Só que o meu momento agora, galera É pegar personagens, né, mano? A gente não tem nada Então temos aqui uma loja Essa loja aqui, galera Ela vai me dar update Tá vendo? Você pode, né, andar mais rápido Vou comprar essa daqui, ó Andei mais rápido, tá bom? Temos isso daqui E temos uma classificação Que nada mais é do que ranks, tá? Então temos ranks aí Beleza? Então deixa eu pegar aqui um egg, né, mano? Deixa eu abrir aqui, ó Automático aqui Só pra pegar uns eggzinho Vegeta Que isso, a dancinha! Uh! Vocês viram aí, mano A dancinha do Vegeta? Que isso, meu parceiro Que da hora, mano Isso aí eu gostei, ó, mano Ah, mano Ficou lá A hora, cara Essas coisas, ó Gostei, gostei, mano Deu? Né, a gente já pegou Pelo menos um épico Que o Vegeta é um aqui brabo Poderoso, né, mano Mestre Kami E respeita a dancinha do Mestre Kami, pai Que isso, mano Aqui, galera Ficam os nossos heróis A gente pode equipar Três personagens, tá bom? Ainda vai chegar isso daqui Pelo jeito, tá? E nós temos também Isso daqui, ó Que é pra equipar, né Aquelas passivaszinhas lá Beleza? Eu não sei se isso daqui, galera É... Tipo assim Eu posso ficar comprando Comprando, comprando Comprando, comprando Ou vai acabar em algum momento Porque, cara Eu vi umas gente Olha o tanto de pet Que esse pessoal tem aqui, mano Tá vendo? É muito pet, cara Muito pet mesmo O jogo já tá na sua primeira update, tá, galera? Mas mesmo assim Já tem alguns mundos Bem interessantes Pra gente poder estar jogando, tá? Temos aí A gente vai jogar a série Nubel Pro Aqui dentro desse jogo Vamos até zerar ele Beleza? Nós temos aqui, ó Update Chegou sete novos personagens Três novos ranks Duas vezes... Não, área de duas vezes Power Bem bom, mano, tá? Fala a verdade Dois hero... Duas missões Pra associação Então, bem interessante isso aqui Cultive challenge E click bust Em natural No próximo mapa Praticamente, tá? Então vamos lá, mano Deixa eu ver uma coisa aqui, galera Eu tenho aqui um pouquinho de gemas Posso pegar aqui no chão E a gente pode estar Aqui matando aqui o Gokuzão Beleza? Matei aqui o Goku E a gente pode fazer aqui, ó Updates, tá, galera? A gente vai fazendo aqui, ó Updates, beleza? Então aqui, ó Quanto mais a gente faz isso, galera Mais a gente vai ganhar Aí de power, tá? Então, ó Ganhei... Deixa eu ver aqui Eu tô ganhando Cento e vinte e quatro, né? Cento e vinte e quatro aí De click Beleza? Cento e vinte e quatro, né? Vamos ver como é que fica aqui, ó Se eu tô aumentando aqui, ó Vai ficar... Deixa eu ver se vai aumentando aqui, galera Deixa eu ver, ó Cento e setenta, tá vendo? Então quanto mais clicks você for fazendo aí Melhor vai ser Porque tu vai ficar mais forte, tá, galera? Bem mais forte aí Então, beleza Eu acho que aqui eu já posso até ir pro Goku Black Posso, galera Já podemos matar aí o Goku Black, tá? Então o Goku Black me deu aí bastante gemas, tá? Mano, bastante gemas mesmo Agora uma dúvida Eu não sei se eu matando o Goku Black Goku Black não Fazendo ali os ranks, galera Eu vou perder a minha força e tudo mais É uma boa coisa, né, mano? Uma boa pergunta, tá? Então deixa eu vir aqui, ó Nós podemos, né? Beleza? Fiz isso daqui Eu vou gastar, galera Aqui, ó Pra gente poder ficar bem mais forte Gainter bem mais click, tá bom? Então deixa eu pegar aqui, ó Pega, 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 pega Beleza? Show de bola Já estamos aí, ó Trezent... Não Duzentos e noventa e quatro Ok Duzentos e noventa e quatro Aqui pra fazer o update A gente vai precisar do quê, ó? Pro rank É oitocentos K É muita coisa Não dá ainda pra nós, galera Mas, né? A gente depois pode fazer esses daqui, ó Né? Amazenamento Mais... Ah, a gente pode equipar mais três Então agora eu entendi Porque o cara tem muitos ali, né, mano? Então deixa... Ah, ok Pegamos isso daí Atingi uma velocidade máxima Pelo jeito aqui Temos as gemas, né? Isso daqui Será que cada mapa vai ter uma lojinha, mano? De melhorias? Eu acredito que sim, hein, galera? Eu acredito que sim, mano Vamos fazer o seguinte, ó Deixa eu ver uma coisa aqui, ó É 500k pra gente poder ir pro próximo mundo É muita coisa, né, mano? Então vamos fazer o seguinte Eu vou dropar um pouco mais aqui de dinheiro De gemas Pra gente poder tá, né? Pegando uns pets Um pouquinho melhor Até porque a gente só tá com um Vegeta bom, mano Não tô com muitos personagens bons Então com certeza aí a gente vai precisar E o update ainda, né? O ranking é só... Eu acredito que só no próximo mapa Que fica bom pra gente tá fazendo, né, rapaziada? Então deixa eu pegar aqui um pouquinho de dinheiro Mano, já comenta aí, rapaziada Lugares secretos, né, mano? Pra gente poder fazer Pra gente poder ir em busca aqui Beleza? Quero muito aí a ajuda de vocês nessa série, galera Porque tem muitas coisas que vocês já descobrem Bem mais rápido do que eu, tá, mano? Então, com certeza aí Vai tá me ajudando demais, rapaziada Então vamos embora É, mano Não vai demorar tanto assim, não, galera Tô com 80 e pouco já, mano Né? Bem rápido Pra falar a verdade Então vamos lá Vamos fazer o seguinte Eu vou gastar todo esse dinheiro aqui girando A gente vai pegar, né, mano Um personagenzão aí Bem legal Pra gente, se Deus quiser E depois a gente vai fazer os updates E por fim a gente vai liberar um novo mundo, tá? Agora eu posso eliminar Posso Então posso eliminar Eu só quero do Vegeta em diante Beleza? Então a gente vai Opa Vegetazão, mano Boa, galera Vegetazão Depois faltava o Goku, né, mano O Goku seria bem da hora Então vamos lá Vamos girando aqui, mano Enquanto isso Já verificou se deixou o likezão? Mano, deixa o likezão aí Pra tá ajudando o canal do Tio Senna, beleza? Show de bola, galera Já pegamos 3 Vegeta Então já posso eliminar o Vegeta aqui, tá? Então deixa eu ver quanto ainda eu tenho de dinheiro, mano 78 78 É, 78 vai dar pra girar Até que bastante vezes Então vamos girando aqui Ver se a gente consegue pegar um Gokuzão, beleza? Belezinha Rezerei aqui praticamente as minhas gemas, né, mano E vamos ver qual foi os heróis que a gente pegou Oh, beleza Peguei 2 Goku, galera GG, mano GG demais Então já vai dando aí, né O update pra gente, cara Agora O que a gente vai precisar mesmo, galera Fazer os updates nossos aqui, né, cara Deixa eu pegar aqui, ó Cara, será que só tem esse nosso personagem mesmo? Acho que é, galera Esse mundo aqui é só o Black, mano Que é bem forte Que dá mais gemas Que dê outros personagens, né, velho Seria bem melhor também O Vegeta também aqui vai me dar quanto de gema O Vegeta Acho que o Vegeta dá bem menos do que o Black, né Deixa eu ver aqui, ó Matando aqui, ó O Vegeta Ele vai me dar, é 500 e pouco E o Black, ele já tá me dando bem mais Então Tá, cara Vamos pegar aqui Matar logo aqui o Black E fazer, né, mano O que a gente tem que fazer Que é liberar o próximo mundo, cara Beleza Próximo mundo era quanto? Nem lembro, cara Tem que ver lá Tá, vamos lá, galera Vou ver quanto é Não, mas eu posso fazer o update primeiro Acho que é melhor fazer uns updatesinho, né, galera Acredito eu que seja bem melhor Então, vamos lá Vamos fazer o seguinte, ó O que é que a gente vai? A gente vai aqui na loja Eu vou usar um desse daqui, ó É, um de gemas, tá? Vai dar o dobro aí De gemas pra gente Então, agora sim A gente já vai ficar Bem, né Bem forte, cara Pra falar a verdade, ó Vamos lá Matando aqui Mata aqui Beleza E já temos aqui Bastante gemas, mano Por sinal Tá? Temos 120 mil Gemas, meu mano Tá, 150 mil Deixa eu ver agora, galera Né, ali Só pra ver quanto é o próximo mundo Rapidão, galera Rapidão aqui mesmo Acho que era 500, né 500 mil Deixa eu ver aqui, ó É, 500 mil E, cara Dá pra fazer isso tranquilo, galera Então vamos fazer só o update aqui, ó Vamos pegar, né De gemas 150 mil Eu acho que é bom, mano Acho que vai ficar isso aqui, galera Por quê? Porque se eu fizer logo Os outros Beleza Vai ficar Eu vou ficar mais forte Só que compensação Eu tô com poção de sorte, né, mano De sorte, de XP Ah, meu Deus do céu XP não Cara, de gemas Que isso, né Tá esquecidão, mano E, cara Vai ser bem mais jogo aí pra gente Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, cara 14 minutos 14 minutos aí Que eu vou fazer, né Pegando aqui Matando os personagens E pegando gemas, tá? Rapaziada, mano Não foi nem 5 minutos direito aqui, galera E a gente já tem 1 milhão E é porque, galera Eu fui ali ver o preço de colocar gemas Eu coloquei logo Foi os powers também, mano Logo, updates são de power E, além disso Eu fiz alguns updates aqui De energia, tá? Então, bem da hora, mano Bem da hora Então vamos lá Deixa eu vir aqui, ó Que a gente vai poder comprar Tá no máximo Tá no máximo Tá no máximo Aqui, ó Não tá no máximo Mas a gente vai colocar agora no máximo Beleza Já colocamos no máximo E aqui dá pra gente comprar também Compra também E compra também Beleza Tudo no máximo Agora a gente pode equipar mais heróis Olha isso O tanto de heróis que a gente pode equipar, né Beleza, galera Agora, meus manos A gente vai tá vindo aqui, ó E comprar o próximo mundo, tá? Compramos aqui o próximo mundo Que é o mundo de Naruto, mano Beleza Então aqui Agora eu posso me transformar aqui No avatar, galera Isso Eu compro isso daqui Com essa quantidade de gemas Legal, mano Então A gente pode se transformar aí No avatar Nós temos aqui pra abrir eggs Que é um milhão Caramba É muita coisa, hein, mano Deixa eu ver o que mais nós temos aqui, galera Nós temos alguma coisa aqui, ó De clique Caramba, mano Será que é pra mim clicar mais rápido? Seria isso? Eu acho que sim, galera A gente pode clicar mais rápido Ficar mais forte Beleza, cara GG, mano Tem mais alguma coisa nesse mapa? Tirando as coisas secretas Depois a gente vai descobrir, mano Ah É Eu acho que não vai ter muito, não, galera Então eu acho também Pra treinar Vai ser só naquele primeiro mapa mesmo, galera Então a gente depois Vai ter que voltar lá Pra treinar um pouco mais, né Deixa eu fazer uma coisa, galera Deixa eu só ver aqui, ó Dá pra gente matar já de boas, né Caramba, mano Olha o tanto que a gente ganha matando aqui É porque a gente tá muito forte, né, mano A gente tá muito forte aí E as minhas gemas Eu não vou criar Eu acho que não vou fazer rank ainda Porque eu tenho muitas gemas, né, galera Muitas gemas mesmo Então deixa eu fazer o seguinte, galera Vamos pegar tudo de gemas aqui Não, acho que não, mano Eu quero fazer o rank, mano Eu quero muito fazer rank, galera Meu Deus Vamos girando ali, mano Vamos ver o que nós vamos estar ganhando aqui Vamos pegar aqui o lutador Dá pra gente girar, né Vamos girar aqui Naruto, beleza? Pegamos narutinho Vamos pegar aqui mais Pegamos aqui a Sakura, certo? Pelo jeito o Naruto é um pouco melhor, né Temos também a Sakura aqui de novo Eu vou pegando aqui Porque esses assinagens com certeza Já vão ser melhor do que o do mundo passado, né, mano? Acredito eu, né? Acredito eu Opa, ela mudou de posição Ah, eles podem vir de outro jeito também, galera Que da hora, mano, ó Beleza? Ué, ou bugou? Agora não Bugou não Você que tinha ouvido Eu tinha bugado, galera Tá? Beleza? E ok Né? Cara, depois a gente nem viu Como é a máquina de Shine, né? Eu acho que também seria interessante A gente ver a maquinazinha lá De Shine Deixa eu ver como é que tá a força Esse dos meus personagens, ó 6.5 É, só quem passa aqui É o Naruto, galera Deixa eu voltar aqui Pra o primeiro mundo Vamos só ver, galera Aqui na máquina de brilhante Cara, rapidão O que é que eu preciso Ah, entendi, mano Tem uma pequena porcentagem E o custo também, né, mano Pra gente poder fazer isso Deixa eu só ver se eu consigo fazer aqui, ó Caramba, mano Tem que ter 10, né? Então, deixa eu ver se eu consegui Nem sei se eu consegui fazer ela Shine Fizemos Só que ela ficou 5 só, galera Então, é Infelizmente Ela não é tão, tão poderosa assim, não, né? Vamos gastar todos esses 6 milhões aqui, ó Só pra gente pegar um pouco mais Ah, 6 milhões É, 6 milhões Mas a gente vai precisar de deixar 1 milhão Pra gente fazer o ranking, né, ó Então, vamos lá, vamos lá Meu clique Ó, meu clique Tá com 51, mano Caramba, velho Meu maior, né? E também aqui Tá dando 17k Aqui Opa Beleza, galera A quantidade certeira, mano A quantidade certeza aqui, ó De fazer o meu primeiro ranking Então, já fiz aqui Nosso primeiro ranking É, zerou tudo, galera Beleza Não tem problema não, mano Zeramos tudo aí Mas a gente vai ficar fortão, meus parceiros E agora Eu vou apenas Farmar aqui, né, mano Aproveitar Vou tentar farmar aqui Pra falar a verdade Pra gente poder estar equipando aqui Um personagem E, ó Dá pra gente matar aqui a Sakura Bem rapidinho, mano Eu pensei que ia ser Mais difícil A gente matar ela Né? Mas Tá tranquilo, mano Tá tranquilo E ali, ó O clique Eu acho que velocidade de clique Até é interessante Pra gente poder dar uns farm também, né, galera Acredito eu Que tá bem interessante Ok, eu tô com 9 milhões Deixa eu só ver quanto era, galera Pra me poder aqui, ó No avatar, né, mano Deixa eu ver quanto é pra me fazer O Goku Eu preciso de 20 e pouco O Naruto, 29 Ah, 18 Meu Deus, mano Consigo se transformar só no mestre? É, por enquanto vai ser ele, galera Mestre Kami já vai tá dando up pra mim aí E vou farmar aqui, mano Que eu quero tentar pegar um pouco melhor, mano Não gostei não Quero outro Beleza, galera, mano Estamos aqui com 85 milhões, cara Será que agora dá pra gente poder Pegar um avatar melhorzinho, né? Então deixa eu vir aqui, ó No avatar, né Ok Avatar E vamos procurar Qual foi o personagem que eu peguei melhor, mano Acho que foi só o Goku mesmo, né E o Naruto Acho que é o Naruto Então vamos tornar aqui o Naruto O Naruto, galera Já vai me dar um up bem legal, né, mano Pra falar a verdade, ó O Naruto, ele tá me dando 6.5 de energia, né Então, sim, cara Com certeza já deu aí uma diferença E será que eu consigo fazer um rank de novo, mano? Talvez, hein, galera Eu acho que dá pra fazer aí Algum outro rank É, dá não 150 milhões É, rapaziada Mano, é isso daí, cara Novo joguinho aí Maravilhoso, né, mano? Com certeza a nossa série vai ser bem incrível E vai depender também de vocês Então quanto mais vocês apoiarem Mais rápido eu trago episódios aqui De Anime Posting 2, beleza? Então, muito obrigado Você que assistiu até aqui Deixa aquele like, hein, mano Likezão, brabo, poderoso E compartilha aí com teus amigos Chama ele pra jogar Esse joguinho aqui, mano Vem com o tio Senna Que com certeza Tu vai gostar Bastante Fique com Deus Beijinho no coração E até o próximo vídeo Valeu Fui